O aumento do número de pessoas com alterações na quantidade de açúcar no sangue é uma preocupação em todo mundo. A prevalência de intolerância à glicose e de diabetes vem aumentando e com essas alterações aumentam também o número de pessoas com complicações na retina, nos rins, na pele, nos nervos. O diabetes está associado com aterosclerose, com doença arterial periférica, com isquemia cerebral, com angina, com infarto agudo do miocárdio, com impotência e com Alzheimer. A grande disponibilidade de alimentos processados e baratos fez com que o consumo de carboidratos simples e de açúcares aumentasse. Mas os açúcares não são os únicos culpados. O aumento no consumo proteico também tem sido associado a desequilíbrios no metabolismo glicídico, já que os aminoácidos também estimulam a secreção de insulina. Agora, as proteínas não são todas iguais porque o perfil de aminoácidos em cada alimento é diferente. Proteínas de origem animal desregulam o metabolismo glicídico muito mais do que as proteínas de origem vegetal. Um estudo que avaliou o consumo alimentar de mais de 15 mil pessoas diabéticas identificou um aumento de 23% no risco de hiperglicemia naqueles que consumiam mais proteínas de origem animal. Já o consumo de proteínas de origem vegetal, como tofu, tempeh, quinoa, foi associado a um menor risco de hiperglicemia, ou seja, de alterações na quantidade de açúcar no sangue. Outro benefício dos alimentos de origem vegetal é que, além de ter proteínas com outro perfil de aminoácidos, contém também nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes e fitoquímicos com um efeito anti-inflamatório. E isso é super importante. Quando a gente olha, por exemplo, as castanhas, elas são ricas em proteína, mas contém também ácidos graxos insaturados, vitamina E, polifenóis, fitoesteróis, que têm efeitos cardioprotetores, que aumentam a saciedade, que desinflamam, que melhoram a sensibilidade à insulina e diminuem o risco cardiovascular. E as oleaginosas, as castanhas, as amêndoas são muito versáteis, podendo ser consumidas como lanches ou podendo ser adicionadas a preparações tanto salgadas quanto doces. Eu gosto de triturar as castanhas e colocar nas saladas. Nesse sentido, e pensando em manter o corpo mais desinflamado e também mais protegido contra o estresse oxidativo, as ervas, os condimentos, as raízes são muito interessantes. Uma raiz muito utilizada na Índia é o gengibre. O gengibre também é muito cultivado no Brasil e existem estudos mostrando que o seu uso na comida ou em chás pode ajudar a reduzir o risco de algumas doenças crônicas, como, por exemplo, o diabetes e condições também como a resistência à insulina. Você pode comprar a raiz do gengibre e colocar lascas no seu chá, ou então comprar o pó de gengibre, por exemplo, para uso em sopas ou em molhos. E um outro alimento bem interessante para diabéticos é o azeite de oliva. Um ensaio clínico conduzido com 11 pacientes com sobrepeso diagnosticados com diabetes tipo 2 mostrou que o consumo de azeite extra virgem foi responsável pela diminuição da inflamação e também pela redução da produção de insulina. O ideal é que você use o azeite extra virgem cru para não perder o tirosol, um polifenol encontrado nesse tipo de óleo. O tirosol protege o pâncreas contra a morte celular, ou seja, o seu pâncreas vai ficar saudável por muito mais tempo, produzindo os hormônios e as enzimas adequadamente, de preferência por toda a vida. Agora, essas dicas todas, para funcionarem bem, dependem de um estilo de vida saudável. Não adianta você tomar azeite e não dormir. Não adianta você cortar o presunto e beber fumando, igual uma chaminé. Colocar gengibre no chá, mas durante o dia tomar 2 litros de refrigerante não vai funcionar. E não tem milagre, não vai ter nenhuma dieta maluca, ou dieta da moda, que vá normalizar os níveis de glicemia. O ideal é que você adote um estilo de vida saudável que você consiga seguir. Existem alimentos que realmente afetam mais negativamente os níveis de açúcar e a inflamação do corpo. Então, diminuir açúcar, diminuir bebida adoçada, diminuir refrigerante, diminuir o consumo de álcool, de gorduras hidrogenadas presentes, por exemplo, na margarina, de carne vermelha, de carnes processadas e aumentar o consumo de fibras, presente na aveia, na quinoa, nas frutas, nas verduras, nas castanhas, nos feijões. Aumentar também o consumo de cromo, porque o cromo melhora o metabolismo lipídico e o cromo está presente no brócolis, na levedura de cerveja, na uva, na maçã, na laranja, no feijão e no milho. Alimentos ricos em magnésio também ajudam a regular a quantidade de açúcar no sangue. Semente de abóbora, espinafre, amêndoas, feijão preto, castanha do pará, semente de gergelim, semente de linhaça são ótimas fontes de magnésio. Outro condimento, além do gengibre, que você pode adicionar facilmente na sua alimentação é a canela. Se você conseguir adicionar uma colher de chá de canela e uma colher de chá de gengibre por dia na sua dieta, já está ótimo. E a canela pode ser colocada em cima da fruta, pode ser colocada no chá, pode ser colocada no suco, pode ser colocada no molho de tomate, pode ser colocada em sopas. E em relação aos suplementos que você pode conversar com o seu nutricionista para melhor controlar o diabetes, estão o picolinato de cromo, o óleo de peixe rico em ômega 3, o ácido lipoico, que é um antioxidante poderoso, que melhora a sensibilidade à insulina e reduz os sintomas de neuropatia diabética. Se você não encontrar ácido lipoico na sua cidade, inclua fontes alimentares como brócolis, espinafre e os tomates. Outro suplemento que ajuda a controlar os sintomas do diabetes, como a resistência à insulina, e a diminuir toda a questão inflamatória é o extrato de melão amargo, que também pode ser manipulado em farmácias no Brasil. Para mais informações sobre nutrição e sobre o diabetes, acesse o meu site, andreatorres.com.br blog.